Tudo pronto, Felipe Gomes da Silva olhando para o Ronaldinho, Diego Maurício, saída vai ser dada pelo Flamengo, está valendo, começa o jogo. É o clássico, super clássico, o Carioca na rodada do Brasileirão, a quinta rodada. Everton, a testa passada, correu do passo pelo Galvão Moura, o mito no segundo Everton, entrou na área cruzada, desviada, vai para fora. É o escanteio que passa o Botafogo, bonita jogada, individual do Everton, pela esquerda, estamos revendo por outro ângulo. Olha como ele entra na área, bora, desviada do meio do caminho. Olha que boa abertura do lado direito, o Botafogo chega com perigo, Herreira dominou, clareou, pé esquerdo. Bate para fora, perde uma boa oportunidade, o argentino Herreira. Você vê, Lucas, eram quatro jogadores do Botafogo na área do Flamengo. Michael Suelho, Herreira, Everton e o Elvis. É muita opção de jogo. Acho que não era nem a melhor jogada do Herreira, mas pelo menos ele tentou a filha. Exatamente, olha o Diego Maurício, toca para o Botinelli, a tabela é boa. Botinelli tentou o cruzamento, caiu na área e o Acro está dizendo que não. Inclusive, vai lá mostrar cartão amarelo, dizendo que ele se jogou. Dizendo que o Dario Botinelli se jogou, leva cartão amarelo. Já tinha banheiro, Botinelli. Está expulso o Botinelli. Já tinha o amarelo. Acaba de ser expulso. Olha, 23 minutos do primeiro tempo. Chegamos à metade do primeiro tempo agora e o Flamengo fica com um jogador a menos. Diz o Atro, Felipe Gomes da Silva, que ele se jogou. Estamos revendo o lance, o lance polêmico. A impressão que deu é que ninguém encosta nele, o Cortez não chega a tocar e ele se joga. Dessa, olha. Ronaldinho Gaúcho chegou, Thiago Neves, pé esquerdo, bateu no canto, Jefferson pegou. Faz uma bola, defesa, o goleiro do Botafogo. Tem posição rápida com o Alessandro. Artigo do Brasil.com.br e descubra. Olha a falta cobrada pelo Thiago Neves. Passou por cima da barreira, o errei da atitude, desviado de cabeça, não deu. Caiu, olha o Michael Suel, rolou para o Elkerson, pé esquerdo na bola, bateu, jogou para fora direto. Brasileirão 2011, torça aqui. Vai passar o Bruno Cortez por ele. É aberto no cruzamento, fechado, bola, desviada, vai para fora. Cruzamento veio por baixo, o Alex quase aproveitou. Por outro ângulo, olha a repetição que jogada perigosa. E o último toque foi realmente do Alex. Ele com o Júnior César, conseguiu fazer o cruzamento. David Braz tentou tirar, perdeu a bola. Olha o Alex, dominou o Cláudio, pé esquerdo, bateu em cima do Felipe. Na bobeada da defesa do Flamengo, David Braz acabou dominando errado na área. Quase o Botafogo faz o primeiro gol. Você vê como é que ele consegue pegar a bola, ele gira. Fábio Ferreira. Alessandro. Renato conseguiu tocar. Ronaldinho de primeira para o Thiago Neves. Ele não alcançou. Jogada rápida. O Alessandro bobeou. Quase, quase, hein? Thiago Neves. Toca bem a bola para o Willians. A entrada na grande área. Ronaldinho pediu o lançamento. É para o Luiz Antônio de cabeça. É em cima do goleiro Jefferson. Flamengo chegou com o perigo. Flamengo chegou com o perigo. De novo o lance. Levantamento. Toque de cabeça de primeira do Luiz Antônio que entrou nesse segundo tempo. Chega o Botafogo com o perigo. Da linha de fundo. Herrera vai tentar o cruzamento. Clareou para a pele. Esquina cruzou. Olha o toque de cabeça. Para mais sobrar o chute. Ouvir desvio. Chute do Alex. Bota desviada. É escanteio. Que favorece o Botafogo. Quase bater no próprio jogador do Botafogo. Bruno Thiago tocando na frente. O Michael Suel dominou. Girou. Pode bater. Bateu no canto. Felipe Nefeneu. Ele toca na bola. Joga pela linha de fundo. É escanteio. Sentiu o Felipe. Sentiu o goleiro do Flamengo. Olha o Michael Suel. Chegou o Everton como elemento surpresa. Expectativa. Ronaldinho Gaúcho bateu em cima do goleiro Jefferson. Bola foi fraquinha do Ronaldinho. Jefferson já corre em posição rápida com o Everton. Ligação rápida do ataque. Lola contra-ataque do Flamengo. Pode ser perigoso. São dois contra dois. Ronaldinho Gaúcho. Ele para o Thiago Neves. Williams passou pedindo bola. Bola para o Williams. Dominou dentro da área. Vai marcar. Saiu o Jefferson. Ele tocou. E tocou para fora. Perdeu a passada. Perdeu a chance. Williams. A chance de ouro do Flamengo. Contra-ataque fulminante. Olha a repetição do lance. Ele tenta um toque vertical ganhar ali. Vai encarar a marcação. Passou como quis pelo Alessandro. Bonita jogada. Tocou. Para o Thiago Neves. Vai arriscar. Perde. Ele bateu fraquinho. Bateu mal. Bora desviar. Descantei o Thiago Neves. Pega a pôr da torcida. De novo lance para você. O jogo é de viva do Leão Moura. O Thiago Neves bateu. Mas desviou no meio do caminho. Ele botou a mão na cabeça na sequência. Leão Moura. É, mas não dá tempo nem para o ataque do Flamengo. Primeiro 0 a 0 do campeonato brasileiro. É, mas não dá tempo nem para o ataque do Flamengo. Não dá tempo nem para o ataque do que o ataque do Flamengo.